Mas alguém tirou você do sério, e porque eu sei que você é muito educada, mas você já falou, meu filho, não é porque você, porque eu sou Fátima Bernardo, que eu não posso enfiar a mão na tua cara. Claro que não. Isso absolutamente assim, desse jeito não. Mas uma coisa que me impressionou muito foi uma pessoa que eu posso fazer? Por favor. Que na hora que foi me cumprimentar... Vou dar a volta, gente. Eu vou por você. Então vem aqui. Imagina a situação, escada rolante no shopping. Tá. Você não... A gente nunca se viu. Tá. Faz dó ao contrário. Você é eu. A pessoa tá descendo. Ainda não desceu, você tá esperando. Ainda não se viu, não. Oi, Fátima, tudo bem? Fendo a mão no meu cabelo aqui. Uma mulher. E alguém já fez assim? Por exemplo, tá? Tá descendo. Tá, tô descendo. E aí, Fátima, tudo bem? Não. Tá comércia, furiosa, respirando pelo nariz. Ih, caralho. A rubrica é assim? Vai embora daqui, Gisele. Você é tão ardilhosa e calculista como seu pai. Dono das empresas agilosas e calculisters. Irônica, meia adolescente. Eu não esperava menos de você. Você se acha a melhor pessoa do mundo só porque detém 7% das empresas e 7% e fala como se fosse a dona dos outros 93. Não sei nem ler. Aqui não manja. Aqui não manja rola. Manja rola mesmo, gente. Aqui não. Porra, manja rola. Ah, manja rola. Era o meu apelido disso. Manja rola é muito bom, né, gente? É muito bom. Tem um termo manja rola, a pessoa tá lá, manja rola. E eu sei mesmo. Você fica manjando rola? Sim. Aquela, desculpa, desculpa, sim. Tá alternando entre o choro e o riso. Ih, maluco. Jamais use o nome de vovô em público. Nós temos orgulho de sermos manja rola. Nenhum de nós, da nossa família, vai permitir um pouco de Renata Sorraque, ser difamado ou manjado, caramba. Olha pra mim, jamais. Olha pra mim novamente. Emocionada, dando lição de moral. A vida lhe deu muita coisa, né, garota? Mas a vida nos prega peças, e é melhor do que nos pregar pregas. Incrédula, perdendo as palavras. Quem é você pra pregar peças nas minhas pregas? Me mostra as suas pregas. Cara. Um empáfia de uma vilã. Tuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Tatá cedendo à sedução É Cedendo à sedução, Tatá Então se você me ama, me beija Se não, dá um duplo mortal carpado pra trás Tem que beijar? Se a gente não quiser, não precisa Deixa eu beijar a sua filha Beija Sim, já mora, né? Sim Pau, quer dizer Incisiva com dentes cerrados Eu não vou repetir, Roberto Eu não vou repetir, Roberto Cansado de ser humilhado Chorou? Meu nome não é Roberto Eu me chamo Natálio Natálio Mas pode me chamar de Nath Emocionada Olha Eu Ok Ok, Nath Eu vou repetir em alto bom som Eu me recuso a lavar suas underrares De olhos cerrados É Paulo Ricardo Olha, Baby Bifzinha Se tu soubesses do amor que eu sinto Generoso é o saco que não dá bolas pra qualquer um Só quem o carrega Arrependida Ah não, ah não, ah não Ai meu Deus, essas palavras são tão lindas que me fazem repensar Eu não posso ouvir falar em saco que eu me enrugo toda Me enrugo toda Tô toda enrugadona Com alegria e nostalgia Eu sei Eu sinto mesmo quando eu entro no mar Minhas bolas parecem boias Tatá finge que vai sair Rodrigo segura Ah não Rodrigo Se aproxima para um beijo Pelo amor de Deus, eu acabei de vomitar Não tenho coragem, senhor Ai Deus, me ajude Por que eu não vou no chupar e tratar coisa ainda? Tatá reluta Mas sente a ereção de Rodrigo Ai meu Deus, eu não quero Eu não quero Ela não resiste Ela não resiste Deus, vou rezar o Pai nosso, senhor Deus, 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 Deus Puta que Obrigada, Deus Obrigada, Deus Obrigada, Deus Olá, Ana Maria Olá, como vai? Tudo bom? Tudo bem? Bem-vinda Obrigada Sou eu que te entrevisto, então, agora Ah, então pode ser Ah, é verdade, sim Você não veio aqui me ensinar a fazer uma coisa? Claro, sim Então, o que a senhora trouxe, por favor? Qual é o prato do dia? Eu vou fazer azeitona Com um pouquinho de molho de coisa E esses tomates eu vou salpicar para ser azeitona com tomates O que que é a coisa, por favor? A coisa é isso aqui, essa nabinho aqui roxo, esse nabo de repolho, eu vou fazer toda uma coisa com ele Alguém soprou? Não, eu sei mesmo, eu vou jogar essa folhinha de rúcula que é diferente, que imprime a minha rúcula, gente, cada um tem a sua própria folha Como é que a senhora vai colocar as coisas? Porque precisa ter um charme, né? Primeiro, primeiro, é Não precisa? É Bom, eu gosto de lavar, quem não lava antes a salada, gente, é sempre bom que você pode lavar na hora Você põe aqui um pouco de sabonete, um pouco de detergente, você já lava a tua salada Não, não é assim que faz Claro que não é Como é que vai fazer salada com detergente, sabão e tudo? Não, porque aí você faz a higiene bucal e você faz a higiene alimentícia na mesma... A higiene bucal é na sua boca Sim A alimentícia é na pia, para os germes não irem para a pessoa que vai comer a salada Eu gosto muito de germes, eu acho um tempero muito bom Porque às vezes uma coisinha com uma centopeia... Eu prefiro na minha salada que a senhora não coloque Não, tudo bem, eu posso não colocar Agora eu posso colocar, eu acho que assim, azeitona gosto, eu gosto de muita Tudo tem que ser parcimonioso na vida, a senhora, entendeu? A senhora, nada, só amor pode ser bastante Não, é porque eu achei que fosse parcimônia, fosse amor e azeitona É minha receita de azeitona, mas tudo bem, a gente pode compensar colocando um pouquinho dessa couve Não, esse não é couve, esse é uma beterraba, mas está bonito assim É, porque é transgênica É, é? Ela contou para a senhora que ela é transgênica? Não, falei errado, é transgênica, como é que é? Não é? É orgânica Ah, está ali, orgânica e transgênica, a gente está juntinho Com isso Eu vou pôr então essa cenoura transgênica aqui também, para ajudar a senhora, tá bom? É, mas a cenoura com a batata, batata não, essa tomate aqui Ela causa bastante Gases Ah, eu ia falar sabor, mas sim Causa bastantes gases Então, quem preferir, ah, eu quero comer um gases hoje Eu quero servir minha família com bastantes gases É o que eu aconselho, eu gosto Tá Posso ajudar em alguma coisa? Pode Pode, pode mexer assim, olha, por exemplo, de baixo para cima Posso te ajudar a mexer? Pode Você cozinhando é tão sensual Totalmente É uma coisa É 10 e 4, desculpa que eu queria ir já As falas estão nos TPs E eu vou dar as rubricas para vocês, ok? Debochada Ai, merda Eu soube que você e o Olavo conversaram Ah, Olavo, você e o Olavo Desprezando-a Nossa, como você é infantil A mágica eu já vi Agora vai embora, mas antes pega aqui Emocionada Depois não pega aqui Olha, eu me recuso a continuar essa conversa com trocadilhos Até hoje eu choro depois que eu perdi a mamãe Eufórica Ai, eu encontrei Eu encontrei sua mãe Ela estava atrás do sofá Decepcionada com cigarros imaginários Ai, você brinca com coisas sérias Eri Johnson estava certo O melhor é se fazer a largatura e jogar um bom futebol Merda Indignada Você não respeita ninguém Eu só não te beijo Porque você está grávida Boazinha Olha, se te consola Eu não estou grávida Foi a desculpa que eu dei Para não ir no ding-dong Me beija, me beija Sensual voraz Eu morro de medo de pegar herpes Mas a resposta é sim Sim Caralho Vou meter um pouco Não tem problema E é uma cidade muito mística, não é? É Você pegou esse misticismo Você tem superstições Aquela coisa de chá, de auás Tem, 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 tem Por exemplo, essa coisa da gravidez Negar para a grávida de dar ter sol É de lá Não pode negar nada para uma grávida Senão você te dá ter sol Me beija de língua Por um ter sol? Ae, não precisa ser língua Ae, calma Maravilhoso O que é que você sabe? A gente pode um ter sol pegar uma herpes de bobeira Tá certinho o posicionamento? Minutinha Mas não é aqui não, você sabe Triste com o choro preso É solto não olhar para você mesmo O meu celular, ele é pré-pago E não está fácil Falar com você por créditos E quando eu consigo falar com você Acaba minha bateria Não tem outra opção Gesticulando muito e sério Eu moro no apartamento Em frente ao céu Rindo ironicamente Ah, para de me pressionar O preço do chaveiro estava um absurdo Romântico Eu sinto que eu te quero Ai, meu Deus E agora? Eu estou com um pressentimento muito, muito ruim Oi? Ah, meu Deus Sempre uma grávida Eu vou atrapalhar os meus sonhos Mas olha Vocês são bonitos, né? A olho no... Bom, se você não se incomodar Vem Rafa, vim Ninguém me convida para o seu mal Que coisa gostosa Os deles duram mais Os deles duram mais Vai, Rafa Vem pra cara essa porra aqui Vai, vai Vai, Rafa Vai Olha eles, olha eles É, tem mais Maravilhosos, podem sentar Dono da verdade Eu só posso ser uma louca desvairada Me sinto como o cara que trabalha nas redes sociais do André Gonçalves Muito trabalho Quase nenhum retorno Elevado espiritualmente Você me... Você me ofende Ah, você achou aí brilhante É, obrigada Infantil Se eu fosse pedobial Teria uma orelha de livro decorada Sensual, misteriosa Ah, eu não sei se eu tô com tesão Com infecção urinária Mas me beija Gritando Mas qual é o sentido? Cínica Anti-horário Ah, que delícia Ai, que boquinha macia, maravilhosa Agora eu tenho certeza que as pessoas vão inventar que a gente tá tendo um caso Um pouco de Rafa Witt na parte de cá, eu senti Peraí, Marjo Aristiano, Mel Lisboa Todo o Estúdio C